Olá pessoal, tudo bem? Você com certeza deve conhecer um amigo ou um parente que ficou com a pressão alta e começou a tomar o remédio da esposa, do vizinho, né? Fez isso e nem sequer deu trabalho de procurar um cardiologista depois. Agora o que talvez você não saiba é que tomar o medicamento de pressão de outra pessoa pode fazer mais mal do que bem. Por quê? Sabia que dependendo do caso, tomar o remédio de pressão errado pode até levar à morte? Isso aí você não sabia, né? Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou explicar pra você. Roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Radiologista, especialista em marca passo. Essa história de tomar remédio do vizinho e da esposa pode dar muito errado, sabia? Eu canso de ver no consultório pacientes que mediram a pressão em casa, a pressão então estava alta e logo já saiu aí tomando a medicação da irmã ou da mãe. Na verdade, vejo isso quase toda semana, então achei importante fazer esse vídeo pra te alertar. A pressão arterial elevada com certeza traz riscos à saúde. Níveis elevados acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio aumenta sim o risco de infarto, derrame, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Agora, nunca saia tomando medicação do vizinho, ok? E eu vou te explicar por quê. Cada organismo reage diferente à medicação prescrita. Se todo mundo pudesse tomar a mesma medicação pra pressão alta, seria uma maravilha, né? Muito mais fácil pro cardiologista trabalhar. Seria só deixar aquela receita pronta e nem precisaria atender o paciente. Acontece que existem várias classes diferentes de medicações. Umas agem como diuréticos e eliminam água. Outras funcionam ali no rim controlando a pressão. Outros agem diretamente nas artérias do nosso corpo, reduzindo a nossa pressão. Outros ainda têm até a ação central, reduzindo assim a nossa pressão arterial. Ou seja, pra cada paciente, a gente tem um medicamento diferente que deve ser prescrito. E essa avaliação deve ser individual. Vou aqui dar alguns exemplos de medicamentos de pressão que mais fizeram mal pro paciente do que bem. E que são exemplos aqui que eu vejo no consultório, no dia-a-dia de consultório, tá? Mas vamos lá? Mas antes, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então dá o like, pessoal. Se inscreve no canal. Não esquece de clicar no sininho pra receber todas as notificações. Mas vamos lá pros exemplos, então. Então, exemplo número 1. Tem uma classe de medicamento muito prescrita aí por nossos cardiologistas. Ele é um ótimo antipertensivo. É a classe dos IECAS, os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Mas aí o João, que tinha problema nos rins e nem sabia, notou que a sua pressão tava alta, pegou lá o captopril da irmã e começou a tomar. A gente sabe que esse remédio até ajuda a proteger os rins. Mas às vezes o rim, ele tá tão ruim que a medicação pode até fazer mal, né? Ele, além de poder elevar a creatinina e piorar a função do rim, pode ocorrer ainda situações mais graves, como o aumento do potássio, por exemplo. E o que acontece com o aumento do potássio? O aumento do potássio pode levar a arritmias graves e até a morte súbita, sabia? Então foi lá o seu João tomar o remédio da irmã e morreu de arritmia, morreu de morte súbita. Tá vendo o perigo? Exemplo número 2. Foi lá o seu Joaquim, que quase não bebe água, mediu a pressão que tava alta, começou a tomar o diurético da sua esposa, o famoso hidroclorte azido. Mal sabia ele que, além de ficar ainda mais desidratado, o diurético fez ele perder sódio, potássio, cloro, cálcio, ou seja, um monte de eletrólito importante, ele foi embora junto com a urina, né? Pra piorar, ele tava tomando a medicação à noite e passou a levantar 4 vezes à noite pra fazer xixi. Isso acabou então com o sono dele, acabou indo pro médico, que passou ali um diazepam pra ele dormir. Olha aí a tragédia. A pressão não abaixou nada, a função renal dele piorou pela desidratação, perdeu lá um monte de eletrólitos importantes, e ainda ganhou de brinde um remédio benzodiazepínico, que vicia um monte, a gente sabe, né? Olha só que maravilha. Bom, poderia que ficava o dia inteiro dando exemplos. Mas vamos lá pra um terceiro exemplo. A gente tem a dona Zilda, ela já é obesa, já tem inchaço nas pernas pela obesidade. Viu que sua pressão tava alta, conversou com a vizinha, que tava tomando um bloqueador de canal de cálcio, o famoso onlodipino. Então a vizinha logo disse pra ela, nossa, toma esse remédio que o meu médico falou que esse remédio é o melhor remédio de pressão. Foi lá a dona Zilda, coitada, acreditando na vizinha, começou a tomar um onlodipino e suas pernas então começaram a inchar ainda mais e começou a ficar endurecido, né? Ela sem saber que era o remédio, continuou tomando a medicação. E pra piorar, ela é diabética e esse edema fez piorar a circulação de sangue e a sua perna agora ganhou o quê? Uma úlcera venosa de brinde. Olha aí que beleza. Vocês viram então quantos casos, quantos exemplos aí de maltratamento, de más medicações, né? Então pra cada avaliação a gente precisa saber a condição atual do paciente. Existem medicamentos, por exemplo, que pioram a glicemia, então devem ser evitados nos diabéticos. Tem medicamentos que pioram a função renal. Tem medicamentos anti-hipertensivos que são específicos pra quem tem, por exemplo, coração fraco. Falo demais de coração fraco nesse vídeo que vou deixar no card. Pra quem tem doença de chagas, por exemplo. Medicamentos específicos pra quem já infartou. Então não dá pra ficar por aí prescrevendo o mesmo medicamento pra todo mundo. Então pra você que tá assistindo o vídeo, compartilha, meus amigos. Tenho certeza que você conhece alguém que já fez isso. Ou mesmo você aí. Você já deve ter tomado o remédio da vizinha ou da sua mãe. Conta aqui embaixo pra mim se você já fez isso. Já fez, né? Pode contar. Eu já vi de tudo, pessoal. Uma situação que ocorre de vez em quando também são as pacientes grávidas que me procuram, que são impertensas. Elas descobrem que estão grávidas, enrolam pra ir no ginecologista e mantém tomando as mesmas medicações. Você sabia que tem classes de medicamentos que são contraindicados na gravidez. Por exemplo, os iecas, que eu te falei antes. O enalapril, o captopril. Então quando essas medicações não são suspensas na gestação, ela pode levar a aborto e morte fetal. Então você que toma medicamento pra pressão, descobriu que tá grávida, corre no cardiologista, ok? Bom, pessoal, vocês viram então esses exemplos de medicamentos quando mal tomados podem fazer mais mal do que bem pro seu coração. Então mantenha o seu acompanhamento contínuo com o seu cardiologista, ok? O medicamento que seu irmão toma, muito provavelmente ele não vai servir pra você. Então medicamento somente com a orientação do seu médico, ok? Seja consciente. E se você conhece alguém que faz isso, mostra esse vídeo pra ele. Talvez você ajude ele a mudar de ideia e ele resolva realmente se cuidar. Tá ok, pessoal? Pessoal, vocês viram a camiseta, né? A gente vai começar a fazer as camisetas, ó. Hashtag Amigos do Coração. Depois a gente vai começar a fazer e vai ter divulgação da camiseta, tá? Mas o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.